As mulheres que conquistam cada vez mais espaço em destaque no esporte manezinho, né? No sábado aconteceu a apresentação do primeiro time de futebol profissional feminino na Grande Floripa. O Esporte Clube Leões da Ilha. Tá com o time formado e se prepara pra disputa do Campeonato Catarinense e vai ser mais um time 10 aí, né? Um ano de espera e olha só a expectativa delas. Se apresentar, dar o nosso melhor que nós vamos dar e trazer a taça pra casa, né? Merecemos a luta que nós estamos passando, principalmente o futebol feminino que é desvalorizado no Brasil todo, no mundo todo e vamos atrás. Imagina só, um ano depois. Agora é a chance de mostrar o que elas podem fazer pelo futebol feminino. O Clube Leões da Ilha já tem metas pra este ano. De primeiro momento é participar do campeonato, conseguir colocar um time competitivo, participar do Campeonato Catarinense de Futebol Feminino agora em setembro e conquistar a tão sonhada vaga que é o objetivo nosso do Leões da Ilha, da diretoria, comissão técnica e das atletas de participar da Série A2 do ano que vem, de 2022. E esse é um momento importante pra carreira delas. Cada uma tá postando o seu tempo e a sua esperança nesse clube. A Ana Caroline, que é veterana no futebol, tem a missão de ajudar as colegas nessa aventura em busca das vitórias. Eu jogo desde meus 12 anos, tô com 28 hoje, então eu nunca presenciei isso. Uma equipe de futebol feminino dentro da minha região, já joguei fora, mas aqui em Florianópolis um time profissional nunca tive. Então a gente fica arrepiada, a gente passa um filme na cabeça que a gente lutou bastante lá no final. E a gente sabia que uma hora ia chegar e graças a Deus, Deus botou Silvânia, as pessoas do nosso lugar aqui, pra dar essa oportunidade pras meninas. E elas não estão sozinhas, hein? Tem muita gente acreditando nessa retomada do futebol feminino em Florianópolis. As mulheres estão aqui pra fazer a diferença e nós, como parlamentar, estamos aqui pra dar todo o apoio e ver as mulheres aí também ser inseridas no futebol feminino. E com todo esse apoio, otimismo e preparação, quem duvida até onde elas podem chegar? E com todo esse apoio, tchau, 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 tchau.